A imagem era aterradora. O rompimento da barragem de Fundão, em Mariana, Minas Gerais, marcou o país. Cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração escaparam da barragem. 19 pessoas morreram, 3 desapareceram e 600 ficaram desabrigadas. 49 municípios e 3 reservas indígenas foram atingidas. Mais de 1 milhão de moradores ficaram sem acesso a água potável. Os rejeitos de mineração chegaram ao Rio Doce, contaminaram o rio e os afluentes e desembocaram no mar e causaram incontáveis danos ao meio ambiente. Oito anos depois, finalmente, foi assinado um acordo para compensação e reparação dos danos. O pacto foi firmado entre as empresas Vale, BHP e Samarco, responsáveis pela barragem do Fundão, com governos de Minas Gerais, Espírito Santo e o governo federal. A homologação foi feita em conjunto pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Tribunal Regional Federal da Sexta Região e pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nunca houve na história da humanidade um acordo desse vulto, mais de 100 bilhões de reais novos que vão ser pagos ao longo de 20 anos, que se somam a 33 bilhões em obrigações de fazer, de reparação ambiental e a 37 bilhões que já haviam sido gastos desde as primeiras negociações. Nós estamos falando de um acordo de 170 bilhões de reais, possivelmente o maior acordo de natureza ambiental já ocorrido em toda a história da humanidade, em toda a história dos acidentes ambientais. O governo federal participou das tratativas do acordo, com coordenação da Advogacia Geral da União e atuação de 13 ministérios. Ao todo, as empresas responsáveis vão pagar 170 bilhões de reais para as vítimas e para os estados atingidos pela tragédia. O pacto renegocia as condições que já haviam sido acertadas em 2016, mas que eram consideradas insuficientes. É muito importante que as empresas, a Vale, a BHP e a Samarco, cumpram efetivamente com todas as suas obrigações. Eu falei aqui de 100 bilhões. Efetivamente, nos próximos 18 meses, nós vamos receber uma quantia de 18 bilhões de reais. 5 bilhões a 30 dias após a aprovação do acordo, mais 6 bilhões em 25 e 7 bilhões em 26. Esses 100 bilhões serão pagos no intervalo de 20 anos, porque as ações serão necessárias, que durem muito tempo. Mas é óbvio que nós vamos trabalhar para acelerar tudo aquilo que for possível. As obrigações de fazer e o pagamento individual, o compromisso da empresa que ela assina conosco agora, é fazer um pagamento imediato em 150 dias a partir da homologação pelo Supremo Tribunal Federal do acordo que nós assinaremos hoje. As empresas responsáveis pela mineradora vão repassar 100 bilhões de reais à União e aos governos de Minas Gerais e do Espírito Santo. O valor será pago ao longo de 20 anos, em parcelas anuais. A primeira parcela, de 5 bilhões de reais, deve ser paga em 30 dias. O cronograma de pagamentos segue até 2043. Os recursos devem ser usados pelos governos para reparação ambiental, em ações como recuperação da bacia do Rio Doce. E também ações sociais, com indenização das vítimas e infraestrutura das áreas afetadas. Segundo a Advocacia Geral da União, parte dos recursos devem ser empregados da seguinte forma. 15 bilhões e 290 milhões de reais para investimentos em infraestrutura, como saneamento e rodovias. 16 bilhões e 130 milhões de reais para recuperação ambiental. 6 bilhões e meio de reais para ações de incentivo a negócios, agricultura e educação. 6 bilhões e 100 milhões de reais em repasses para os 49 municípios atingidos. 1 bilhão de reais em auxílio financeiro às mulheres vítimas de discriminação durante o processo de reparação. 5 bilhões para o Fundo Popular da Bacia do Rio Doce, que vai investir em projetos de retomada econômica nas comunidades atingidas. 8 bilhões para a reparação de danos em comunidades indígenas e tradicionais. Além disso, deve ser pago um auxílio mensal de um salário mínimo e meio por mês por três anos e um salário por um ano a pescadores e agricultores atingidos. Além desse dinheiro, as mineradoras ainda terão de investir 32 bilhões de reais diretamente na região para finalizar ações de reparação já iniciadas, como o reassentamento das comunidades de Bento Rodrigues e Paracatu de Baixo e outras medidas de recuperação ambiental. As mineradoras alegam que além desses 132 bilhões, já desembolsaram 38 bilhões de reais. Desde que entramos na busca pela solução, o governo federal estabeleceu, por determinação do presidente Lula, e logo no princípio do seu governo, para fazer justiça, mesmo na transição, já tratava desse assunto conosco, três pilares fundamentais. Os valores das indenizações deveriam aumentar, e muito. O segundo, os valores pagos deveriam ter destinação adequada e justa. Dinheiro que é para reparar dano, é para reparar dano. Terceiro, a gestão dos recursos, o presidente Lula disse para mim e para o ministro Messias, deve ser de Estado e não de governos. O acordo prevê ainda que as mineradoras deverão também indenizar quem foi atingido, mas perdeu tudo e não conseguiu comprovar com documentos os danos sofridos. A estimativa é que 300 mil pessoas sejam beneficiadas. As empresas também deverão indenizar pessoas que ficaram sem acesso a água potável. Uma parte da obrigação desse acordo é do governo federal, dos entes federais. Mas uma outra parte bastante substantiva são dos estados e dos municípios. Então nós vamos procurá-los para alinhar o conjunto de ações. Além das indenizações, as empresas devem cumprir ações do acordo feito anteriormente, que previa a retirada de 9 milhões de metros cúbicos de rejeitos depositados em um dos reservatórios da bacia do Rio Doce e recuperar 5 mil nascentes e 54 mil hectares de floresta nativa. Não é um acordo para se comemorar. É um acordo para se celebrar a capacidade de unidade nacional e de enfrentamento dos problemas. E quando se tem a política como mediadora de conflitos na sociedade, se encontra os caminhos para resolver os verdadeiros problemas do Brasil e do povo brasileiro. Para as associações de vítimas da tragédia de Mariana, o acordo é positivo. Mas a luta para responsabilizar os culpados continua. Eu espero que as empresas mineradoras tenham aprendido uma lição. Ficaria muito mais barato ter evitado o que aconteceu. Infinitamente mais barato. Certamente não custaria 20 bilhões evitar a desgraça que aconteceu. É importante que essa lição fique desse acordo. A segunda coisa que eu queria dizer para vocês é o governo, aos meus ministros e ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento. A nossa dor de cabeça começa agora. Primeiro, porque esse projeto é para 20 anos, não é para 20 dias. Segundo, porque cada ministério que está envolvido em alguma área tem que apresentar projetos, porque não é o discurso que faz a obra acontecer, é a qualidade do projeto.